Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje o Feminíssima começa aqui no Shopping Iguatemi Na loja Rabush Sabem por quê? Porque eu já estou vestindo o Rabush Gente, olhem que é esse blazer aqui da Rabush A gente toda semana fala pra vocês Da alfaiataria impecável que a Rabush tem E, além de tudo, ele é fresquinho E assim como esse, tem muitos outros de cores maravilhosas E são peças que sempre deixam a gente super elegante E eles funcionam pra qualquer produção E é por aqui que a gente vai começar E nós não podemos deixar de começar o programa hoje Sem falar naquele presente que a gente precisa dar pra amigo secreto Pra aquela amiga próxima E a Rabush tem opções de presente a partir de R$ 49,90 E as meninas fizeram uma seleção aqui pra mim Pra mostrar pra vocês, pra sugerir pra vocês Como essas blusinhas super chiquezinhas Que agradam o cheio a qualquer mulher, não é? Porque são blusinhas que tu usa pra sair, tu usa pra trabalhar E assim como essa, ó, tem várias cores e o tamanho Essas aqui também entram, esse vestidinho também entra nesse valor A partir de R$ 49,90 também, super usável Uma malinha super boa Sem deixar de lembrar vocês E a roupa Rabush, ela tem uma super qualidade Essa é uma característica da marca De trabalhar sempre com produtos de super qualidade Não é aquela peça que tu vai ter no teu guarda-roupa E que ela vai durar pouco tempo Não Uma malha Rabush, tu coloca, ela tá sempre igual Do avô, ela tá sempre igual Quem aí não ama o animal print? Esse aqui também é um presente super bacana, não é? Então a gente dá um presente legal Tem certeza que a pessoa vai gostar E paga o valor justo Olhem essa regatinha aqui Em cedinha também, super usável pra essa época Tem outra cor Tem os tamanhos E vai finalizar a nossa listinha de presentes de hoje Essa básica aqui Que é sempre, sempre bem-vinda É um excelente curinga no nosso guarda-roupa Então, com certeza, a pessoa que ganhar vai estar muito feliz Gente, nós falamos da semana passada Vamos repetir de novo Pra quem fizer compras acima de 500 reais Ganha de presente essa semi-joia aqui linda Que é um ponto de luz É uma peça super delicada E que eu acho que representa bem Aquela mulher que veste Rabush Que é super feminina Que gosta de andar bem vestida E eu vou ter que mostrar aqui, ó O que eu tenho atrás de mim Vou dar uma palhinha pra vocês, ó Blazerzinho super legal Olhem, ele é tipo uma Malha Também super bom pra usar essa época Os vermelhos Pra quem gosta de colocar um vermelhinho Basiquinho no Natal Olhem que chiquezinho, gente Esse vermelho bem aberto Super lindo Olha esse macacão em jeans Bem fininho, super usável Perfeito pra levar nas férias Ele tem esse bolsinho lateral E é uma peça também que a gente usa muito Fora toda a linha jeans da Rabush Que tem o jeans certo Pra cada estilo Pra cada tipo de corpo Aqui a gente se acha E a Rabush é gaúcha E a gente tem o maior orgulho De falar nela Eu estou gravando direto da Rabush Aqui do Shopping Iguatemi No primeiro piso Mas tem muito Rabush Por aí Semana que vem a gente volta direto daqui E aí